Vamos trocar um pouco de assunto, porque vamos falar de avanço da tecnologia. Já falamos aqui no programa outras vezes que a tecnologia, quando ela vem pra ajudar a saúde, ela é muito bem-vinda, né? Sim. E é o caso que a gente vai te trazer hoje, que é sobre o primeiro transplante de óleos do mundo. Olha só isso! Mas, Erlan, como é que foi que aconteceu isso? Aonde foi que aconteceu isso? Juliana Ferraz, explica pra gente, olha só. Conhecemos vários tipos de transplante, o de coração, de fígado, entre outros. Mas o transplante de olho ainda é novidade para muitos. Cirurgiões de Nova York anunciaram ontem, quinta-feira, dia 9, a realização do primeiro transplante de olho inteiro em um ser humano. Antes desse procedimento pioneiro, os médicos só realizavam transplante de córnea, a camada frontal transparente do olho. A cirurgia de transplante de olho e face foi feita em 27 de maio e durou aproximadamente 21 horas, contando com uma equipe de mais de 140 profissionais de saúde, liderados pelo cirurgião Eduardo Rodrigues, diretor do programa de transplante de face da NIU Langone. Seis meses após o procedimento, o olho enxertado mostrou sinais importantes de saúde, incluindo vasos sanguíneos funcionando bem e uma retina de aparência promissora. O paciente é Aaron James, um veterano militar de 46 anos, do Arkansas, que sobreviveu a um acidente elétrico de alta tensão relacionado ao trabalho, que destruiu o lado esquerdo do rosto, o nariz, a boca e o olho esquerdo. Inicialmente, os médicos planejavam incluir o globo ocular como parte do transplante facial por razões estéticas. Embora ainda não se saiba se ele recuperará a visão, o olho esquerdo está saudável e com irrigação sanguínea adequada da retina, que era uma das principais preocupações dos médicos que realizaram o procedimento. James ainda não consegue abrir o olho naturalmente, mas os médicos esperam que ele volte a enxergar. Outras equipes estão desenvolvendo formas de ligar redes de nervos no cérebro a olhos cegos, através da inserção de eletrodos, por exemplo, para permitir a visão. Então, você não entendeu errado. É, o olho foi transplantado, porém, ainda não, ele não está enxergando. Mas, o olho está vivo, ou seja, o olho não morreu, não deu uma infecção, alguma coisa de novo. Ele está lá, só que, segundo os médicos, ainda deve levar um tempo até que o cérebro entenda que tem o olho ali, que ele passe, que ele volte a enxergar. Que bizarro, hein? Nossa, muito bizarro, Erlã. Até o período, na verdade, de adaptação, né? Até a gente viu já que o corpo não rejeitou esse órgão, então, entra nesse período aí de adaptação. Ai, mas dá uma agonia só de olhar essas imagens aí, meu Deus do céu. Mas, surreal, mas que bom que a tecnologia nos ajuda muito nesse lado da saúde, né? E vem avançando a cada dia que passa. Isso é muito bom, né, Rachel? É verdade, gente. Espero que ele possa, então, poder enxergar agora, né, de certa forma aí, um novo olhar, literalmente, que foi transplantado aí. E a gente acredita que, com o advento da tecnologia, da inteligência artificial, esse transplante, eu acho que ele vai ser o primeiro de muitos outros que possam acontecer, que possam vir, e com o tempo que vai passando, que eles vão tendo esses resultados positivos, mais pessoas vão também procurar por esse tipo de tratamento, por esse tipo de transplante. E a gente espera que, logo, logo, ele possa reagir a esse olho novo, a essa nova visão que agora ele tem, né, no olho. Muito bom, zero defeitos. Bem, essa reportagem está disponível no nosso canal no YouTube, no programa da Tarde Mil Norte. Aproveita, vai lá e se inscreve, tá? E aí